Tem uma turma fazendo hidroginástica, não só aqui em Piratininga, no Termas de Piratininga, no novo Termas de Piratininga, mas em várias piscinas aquecidas em lins, o povo vai ficar lá no resort. Águas termais, elas proporcionam benefícios para a saúde, isso já é provado. Elas têm na composição minérios, sais minerais importantíssimos, tem enxofre, tem sulfato ferroso, tem magnésio, tem potássio, tem sódio, isso é fundamental também. Ah, mas sal diz que vai mal, na quantidade exata. Essa água que brota aqui no novo Termas de Piratininga, semelhante a ela em qualidade e presença de sais minerais, só numa outra fonte lá na Alemanha, num outro poço lá na Alemanha. E pesquisas são realizadas, gente curiosa e gente que goza dos benefícios dessa água. Nós fomos lá assuntar, corujar, vamos ver. Um grupo pequeno, mas corajoso. Para fazer hidroginástica numa época dessa tem que ter disposição. Mas vale a pena, porque estamos falando de qualidade de vida. Ok, dia bonito, só apareceu, só que eu estava dando uma checada aqui no celular, a temperatura agora é de 15 graus. Como tem um ventinho gelado batendo aqui, sensação térmica 13, 14. Só que o grande atrativo dessa água aqui é esse que a gente vai mostrar. A temperatura dela, que ajuda bem na hora de encarar, ó, é essa aqui. Mostra aqui, André. Vira aqui para ele, vamos ver. Temperatura é de 28 graus. Aí fica fácil, aí vale a pena enfrentar o frio para encarar um banho termal. Só que os benefícios vão muito mais além do que a temperatura. A água daqui faz bem para a saúde, explica o vice-presidente do clube. Ela tem uma quantidade grande de cálcio, sódio, magnésio, fósforo e principalmente enxofre, né? Que ela é muito benéfica para a saúde, para a pele principalmente e também pode ser ingerida também. Embora a gente não divulga as finalidades dela, mas ela pode ser tomada, que é para função hepática, função intestinal, função do estômago. Funciona assim. Durante uma hora, o grupo de idosos faz exercícios na piscina aquecida. O que conta aqui é o ritmo pessoal de cada um, diz o professor. Eu sempre peço para o aluno ou para a aluna fazer o movimento de velocidade no tempo que eles podem. Ou seja, ter uma consciência corporal no movimento. Pode ser rápido, devagar. Depende do aluno? Depende da pessoa, isso mesmo. A água, rica em propriedades medicinais, a temperatura dela e os exercícios, melhoram a condição física de quem enfrenta ou já enfrentou um problema de saúde. A dona Dalva, 65 anos, sofreu um acidente doméstico 11 anos atrás. Ela conta que na época foi preciso implantar pinos de titânio para corrigir a lesão. Por isso, os movimentos do joelho esquerdo ficaram limitados e as dores eram muito fortes. Hoje, está muito mais disposta. Melhorou em tudo. Assim, de tanto o meu físico, assim, que eu tenho mais força, a perna melhorou a dor, né? Porque eu tinha muita dor. Mas estou, graças a Deus, estou ótima. Fazendo o banho da água e alguns movimentos indicados, né? Pelo fisioterapeuta, educador físico ou pelo próprio médico, o resultado é bem significativo. Então, assim, dentro de um prazo aí que teria aí alguns meses de recuperação, isso já vem bem antes para solucionar o problema. Consegue diminuir o tempo de recuperação? Exatamente, exatamente. Quem vê o seu Francisco fazendo as atividades na piscina, nem imagina o que ele enfrentou no começo do ano passado. O idoso sofreu um AVC e chegou a ficar sem nenhum movimento na perna e no braço esquerdos. Hoje, as sequelas foram embora. Está recuperado, né, seu? Recuperado. Só não posso correr assim, mas andar, já estou andando bem. É, seu Francisco, o negócio então é aproveitar as águas termais que começaram a brotar aqui por Piratininga em 1977. Já que os médicos recomendam por seus inúmeros benefícios, cada movimento numa piscina dessa quentinha pode fazer toda a diferença. Música Música Música